Pois é pessoal, pelada dos amigos, segundo tempo, 4x1, time amarelo ganhando Toxinha já saiu 4x1 é balão pessoal Time amarelo hoje é soberano Vamos lá pessoal, a foto aí, o galego na bola, a foto atualizar Bora galeguinho Foi Joca, valeu Joca Foi Joca, todo o TPP, a trupe Valeu 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 Valeu, aperta, Capecão Valeu, aperta, Capecão Valeu, é o fomeiro Valeu 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 Olha lá Não faz se não quiser agora Galegu roubou a bola ali Olha o contra-ataque Biel na bola ali Tocou pra Rafinha Rafinha já se enrolou ali Olha lá, autorizado, galeguinho na bola Na área ali Olha lá o gol Beleza, pessoal Essa é a pelada dos amigos aí, pessoal No canal Futebol de Jardim Prazeres Lembrando a vocês aí, pessoal Quem não for inscrito, se inscreve Ative o sininho, deixa o like, compartilha Beleza, pessoal? Já está acabando O placar é o mesmo O placar é o mesmo, 4x1 Beleza, pessoal? Compartilha aí, pessoal Pelo menos Mais um grupo aí de vocês aí Se quiser compartilhar mais Compartilhar, pessoal Beleza, pessoal? Ajuda aí no engajamento aí Na divulgação, beleza? Quase acabando, pessoal Eu estou aqui lá do outro lado do campo Mas dá pra ver É, pessoal A polícia aqui está virada na gota Mas graças a Deus, né? Está parando todo mundo por ali Olha lá Mas a pelada segue firme aqui, pessoal Não quer que a gente tenha bandido não Aqui só tem Trabalhador, profissional e pai de família Eita porra Pegou que encaixou Bora, Douglas Tem mais um chegar Chega a estar impactado, meu filho Tem mais um chegar morrô Tem mais um já está parado Aquele joguinho Ô, Ião Olha, está ganhando É, vamos brincar É, vamos brincar Vai logo Chuta, porra Acabou, pessoal 4x1 aí, pessoal Tem uma amarela aí Jogaça hoje aí, ó Pelada dos amigos aí Balão Chuva 4x1 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 4x1, 4x1 Chuva Segue Beleza, pessoal Muito obrigado aí, pessoal Tem assistindo aí Até final Tem assistindo aí até final Beleza, pessoal Vamos agora tirar as fotos aqui Fazer uma mixagem aqui Do balão aqui Para o Instagram Beleza, pessoal Segue lá no Instagram também, pessoal É, Val Exílio Beleza, pessoal Ou Exílio Val Que diga, né Beleza, pessoal No Instagram lá também tem alguns vídeos Segue lá Beleza, pessoal Forte abraço aí Bom final de semana Essa foi a pelada dos amigos 4x1 Pelada de veterano Onde foi 6x3 Beleza, pessoal Forte abraço aí Bom final de semana Até o próximo vídeo aí Até a outra semana agora Beleza, pessoal Beleza, pessoal 4x1 Bota aí Na reprise aí Na reprise Até aqui a pouco Bota aí, poxa Na reprise Vamos botar, vamos botar